É isso aí então né Grusado, começando mais um vídeo aí, fazer o carregamento da 113 aí, carregando arroz aqui, carregando o Inus Tessli, agora começou a, começou duas e meia agora, você vai a cinco e meia, seis horas aqui, um pouquinho devagar, mas, carrega dentro de casa né, o tempo tá dando uma garoa, tá meio, meio feio o tempo aí, carrega dentro de casa aqui, bem tranquilo né, pode chover que não dá nada, 113, qualificado aí, GBN 149. Essa aqui tem suspensão a ar né, tá bem alta aí, se ela baixar ali ela cai quase no chão, fica menos nem um palmo do chão ali, é bem baixa isso aí, mas tem que ter suspensão a ar né, senão não tem como, aqui todos os lugares é meio ruim, pega ali embaixo, mesmo com a suspensão já pega né, então, tá aí, só ir carregando ali, uns 20 minutinhos que começou agora, você vai às 5 horas da tarde, 5 e meia, só ir então cruzado, dei uma saída ali, e voltei agora, aí já deu mais umas três puxadas, tá na última tampa lá, mais uns 20 minutinhos, meia hora, é isso, tá pronto, 113 do GBN aí ó, 149 já é finho, primeira viagem dele nesse caminhão do Maicon, pra falar som aí, esse 113 é bonito, nossa senhora, é, não, eu perdi, eu perdi, é, Agora ele baixa. Puxou a suspensão ali, colou no chão. Foi ter erguia pra sair aqui, é meio ruim dessa aí. Dá uma raspadinha embaixo, mas não dá nada. Se erguer a suspensão, sai tranquilo. Se erguer a suspensão. Se erguer a suspensão, sai tranquilo. 149. Esse vai focar a câmera, foca a câmera, focou. 149. Jeffinho. Shebeen. Obrigado. 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 Esse é o look. Isso aí, então. Carregou. Saiu aí já. Tá ilonando ali. Agora vamos lá pesar ele. Puxar o h Yahoo e já vamos lá ver o que vai dar essa carga aí. É isso aí, então. Sirvindo pra balança ali. Boca da noite agora. Começando a noite. Noite, mas é cedo É 5h40 da tarde Hoje foi um dia nublado aqui Não abriu o sol Até que temos ido pra balança aí com 113 É isso aí então, gurizada Finalizando mais um vídeo aí Peguei esses dois hoje aqui Não consegui filmar o branco ali O Paulinho Por causa que ele foi pra fora, tá ligado? Eu filmei só 113 Agora já é 7h20 da noite Vim trazer as notas pra eles aí Dei uma atrasadinha lá o site fora do ar Mas deu certo, o importante é sair a nota Aí tá 113 Do Michael ali O outro ali Esse aí tá o Paulinho agora Segunda viagem dele aí com esse caminhão Isso aí que saiu um do Kika também agora há pouco Carreguei os 3 hoje Não, os 3 agora é tarde, carreguei 2 de manhã também Isso aí vai acelerar agora aí A live, essa noite vai montar ao vivo A gurizada vai estar na live Amanhã e amanhã lá no Kika Isso aí então, finalizando mais um vídeo E depois a va ter biliado A bus que a gente tenha se separado Comecei ah Entrando транqueiro EDIhor Eמד Obrigado.